Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, eu exalto e me digo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até que temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mais de muito está feliz por isso. Olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração, veio para ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração nesta hora, queridos, as muralhas irão cair, as muralhas irão ao chão, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa barreira, que esse empecilho, que tudo que tem se levantado para tentar impedir você de prosseguir, você de ir adiante, para impedir você de alcançar as promessas de Deus na tua vida, vão ter que tombar e ir ao chão, em nome de Jesus. Se você já crê nessa palavra, toma posse aí do outro lado, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, Josué, ele vai receber uma ordem do Senhor, e o Senhor vai dizer assim, Josué, rodeia a cidade por sete dias, porém quando chega no sexto dia, Deus dá uma ordem para ele, Deus diz assim, olha, hoje você vai rodear essa cidade por sete vezes. Sabe o que é que isso vai resultar? Vai resultar em sete dias, treze voltas. Queridos, no último dia, sete voltas. Você tá entendendo? Olha aqui, tem um processo para as muralhas caírem. Quantas vezes a gente quer ver as coisas dando certo, as coisas acontecendo, as coisas fluindo, mas a gente não percebe que tem um processo. Existe um processo para as coisas acontecerem. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha aqui, que Josué, por seis dias, deu uma volta completa na cidade de Jericó, em cada dia, mas quando chega-se no último dia, o Senhor diz, Josué, hoje você vai rodear por sete vezes. Você tá entendendo? Olha aqui, eu imagino que por seis dias, que eles rodeando em uma volta completa, o povo já havia gastado energia, já havia gastado força, já havia caminhado bastante. Porém, no último dia, eles teriam que dar sete voltas, ou seja, eles já estavam em um cansaço. E agora eles teriam que trabalhar em dobro. Você tá entendendo? Talvez você está exatamente assim nessa hora. Você já tem trabalhado, você já tem feito, você já tem caminhado, você já, já, você já tem, já tem obedecido a voz do Senhor. Mas parece que hoje, parece que agora, é tempo de fazer em dobro. Parece que o trabalho está em dobro, a luta tá em dobro, o problema tá em dobro. Parece que tudo está em dobro aí, não é verdade? E é nesse momento que a gente pensa em desistir, porque já tá cansado. É nesse momento que a gente pensa em retroceder, porque já está exausto, porque já caminhou muito, porque já trabalhou muito, porque já lutou muito com este negócio, não é desse jeito? Mas deixa eu profetizar sobre a tua vida na história, e se você quer receber, declara aí nos comentários, eu creio nesta palavra. Você não vai se render ao cansaço, você não vai parar pela exaustão, e se for preciso, você vai trabalhar em dobro, sim. Se for preciso, você vai fazer pra Deus, do jeito que Ele mandou, do jeitinho ainda que haja um cansaço tremendo na tua vida, sim. Sabe por quê? Porque o que está te aguardando depois daí, vale, vale muito a pena. O que está te esperando lá na frente, vale muito a pena. Papai tá falando pra você, não para, não desista, não retroceda, em meio ao cansaço, em meio à exaustão, eu sou contigo neste lugar, e as muralhas vão cair. Quem já tá entendendo, declara, já tô entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus tá falando com pessoas aqui nesta hora, olha aqui, olha aqui, papai tá falando com você neste exato momento, não para agora. As muralhas vão cair, e você vai ter motivo de sobra pra agradecer e glorificar aí neste lugar. Deus tá falando pra ti nesse momento. Deus tá falando pro teu coração nesta hora. Deus tá falando pra você, não inquieta o teu coração, não inquieta a tua alma, não, porque grandes vitórias estão chegando. Eu sei que o cansaço tá grande, tem gente aqui que só Deus e você sabe o quanto foi difícil levantar da cama. Só você e Deus sabe o quão complicado tem sido os últimos dias. Só você e Deus sabe o quanto de esforço você tem feito. Às vezes você tá sorrindo na frente das pessoas, mas o teu coração tá chorando. Às vezes você tá ali, ó, firme e forte, as pessoas olham pra você e até te tem, por exemplo, até admira a tua força. Mas só você e Deus sabe o quão frágil você está por dentro. Porque você olha pra frente e só enxerga empecilho, só enxerga muralhas, só enxerga adversidade, luta, humilhação, não é verdade? Parece, tem perigo na nossa vida que as coisas parecem que só dão errado. Não tá desse jeito na tua história, mas Deus, Ele fala pra você, levanta a tua cabeça. Levanta aí a tua cabeça, muito mais eu vou fazer. Levanta aí a tua cabeça, muito mais você vai alcançar, vai conquistar. Em nome do Senhor Jesus, você não vai parar agora. Você não vai parar agora, já tá bem pertinho. Olha aqui, a vitória já tá, ó, já tá a um passo. A vitória já está na porta. O milagre já está na mão. Deus tá falando pra você, não é tempo de desistir agora. Não é tempo de retroceder agora. Não é tempo de abrir mão de tudo agora. É tempo de levantar a cabeça, é tempo de olhar pra frente, é tempo de trabalhar duro, é tempo de se esforçar ao máximo, é tempo de fazer as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque as muralhas vão cair pra você tomar posse das promessas que Deus te fez. Eu não sei o que Deus te prometeu aí. Eu não sei o que você tá esperando na presença do Senhor, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Papai tá falando, você vai ver as muralhas caindo pra você conquistar. Você vai ver os muros desmoronando pra você alcançar. Você vai ver Deus tirando empecilho da frente pra você chegar lá. Então prepara o teu coração, porque a mão de Deus já tá trabalhando naquele lugar. Eu vejo pessoas que estão aqui agora que Deus tá trabalhando no teu convívio profissional. É, lá no teu ambiente de trabalho. Papai tá dizendo, estão tentando levantar muralhas diante de ti pra não te ver caminhar, pra não te ver prosseguir. Tem um complô naquele lugar contra a tua vida, tu sabe disso. Tem reunião a teu respeito, mas Deus tá falando pra você, eu ponho muralhas no chão, eu ponho muros no chão, eu te faço conquistar tudo aquilo que eu prometi. Tem pessoas que estão aqui que tem encontrado resistências tremendas dentro da própria casa. Muralhas, você até disse, Deus, parece que aqui dentro dessa casa tem muros horríveis, terríveis, grandes. Deus, parece que aqui dentro dessa casa tem uma guerra, uma batalha que parece que nunca vai ser vencida, mas Deus tá dizendo pra você, te prepara que eu faço esse muro e ir diante dos teus olhos ao chão. Te prepara que você vai contemplar, você vai enxergar as muralhas caindo ao chão. Então, em nome do Senhor Jesus, não para, o cansaço tá grande, mas olha que a unção do Espírito Santo te renova agora. Põe assim a mão no coração que eu quero profetizar sobre você nesse exato momento. Tem renovo de Deus chegando pra você, tem renovo de Deus chegando pra tua vida, tem renovo chegando aí, tem. O Espírito Santo tá renovando as tuas forças, o Espírito Santo está te colocando de pé, o Espírito Santo está te erguendo agora. Em nome de Jesus, toma posse, toma posse. O inimigo, olha aqui, vai ficar sem entender nada, porque ele pensou que tu já ia levantar a bandeira branca. Ele pensou que você já ia desistir agora. Ele pensou que você ia retroceder. Mas olha aqui, o Espírito Santo marcou um encontro contigo pra te renovar. Ei, recebe um som novo aí pra você continuar esse trabalho. Recebe uma unção nova aí pra você continuar essa caminhada. Recebe uma unção nova aí pra você alcançar coisas maravilhosíssimas na presença do Senhor. E não te preocupa com as barreiras. Não te preocupa com os empecilhos. Não te preocupa com as guerras. Não, não te preocupa não. Disse Deus já tá cuidando. Daquele coração de pedra que tem sido afronta pra você aí nessa casa? Dessa mente que parece que só pensa coisa contrária? Deixa eu tá cuidando. Descanta teu coração, mulher de Deus. Ei, papai tá falando pra você. Ei, homem de Deus. Não se preocupa com isso não, porque o Senhor tá dando jeito naquilo que você não pode dar jeito. Tá entendendo? Está entendendo? As muralhas vão cair. Josué obedeceu. Ele rodeou a cidade por sete dias em treze voltas. E sabe o que que aconteceu? As muralhas não ficaram de pé. Eu não sei o que tem se levantado na tua casa. Eu não sei o que tem se levantado no teu ministério. Eu não sei o que tem se levantado na tua vida. Mas estas muralhas não ficarão de pé. Estas muralhas não ficarão de pé. Deus vai te dar o privilégio de contemplar. Elas desmoronando. Vai ser diante dos teus olhos. Você vai ver a barreira sendo tirada. Você vai ver o empecilho sendo tirado. Você vai ver o muro caindo. Deus tá falando pra você. Aquilo que fazia divisão, separação de você e a tua promessa vai cair por terra. Aquilo que distanciava você daquilo que Deus te prometeu vai cair por terra. E você vai agradecer e glorificar ao Senhor de uma maneira como você nunca fez antes. Se você crê, toma posse e recebe. Já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Neste exato momento eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Vamos clamar juntos ao Senhor. Com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres. Com a certeza de que Deus é aquele que faz o impossível na nossa vida. E eu sei que este milagre está chegando pra tua vida. Eu sei que este milagre está chegando pra tua história. Recebe aí em nome de Jesus. Vamos orar? Como eu sempre peço, já deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Quem vai ser o canal de bênção? Você. Tá bom? Então oremos em nome do Senhor Jesus nesta hora. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar. Bem dizer teu santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Obrigada Deus, porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças quando nós pensamos que não temos mais. O Senhor é aquele que nos faz caminhar, prosseguir quando nós pensamos que vamos parar. E eu creio, meu Deus, que nesta vida, na vida deste homem, na vida desta mulher, a muralha vai cair. Eu creio, meu Deus, que aquilo que tem se levantado vai tombar, meu Deus, diante dos seus olhos. Pra glória do teu santo nome. Senhor, tudo aquilo que veio da parte do diabo. Tudo aquilo que veio da parte do inferno, pra fragilizar, pra envergonhar, pra destruir, pra impedir que essa pessoa prossiga. Tudo aquilo que traz divisão, separação entre ele, entre ela e a sua promessa. Meu Deus, tudo aquilo que distancia, aquilo que o Senhor tem reservado pra esta vida. Da mão dele, da mão dela. Eu profetizo que caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda a muralha, toda a muralha, toda a muralha, caia agora, em nome de Jesus. Se você crê, toma posse e recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, convida mais um, tá bom? E não deixe de olhar as histórias do YouTube e também de seguir lá no Instagram. de Natália Leandro, oficial, eu estou te esperando. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te ama em Cristo Jesus. Amém?